Olá a todos, eu quero saudar aqui os organizadores da 8ª Mostra de Cinema da Amazônia, quero saudar os meus amigos presentes, Flávio Tambelini, Tuínio Schwartz, pessoas tão importantes na minha trajetória. Eu começo a minha carreira no Floresta das Esmeraldas, aos 15 anos de idade. Eu tive a sorte de ser selecionada entre várias diras para o filme com um papel de destaque numa superprodução da Embas Pictures. Eu, naquele momento, nem sabia ainda se eu realmente, de fato, queria ser atriz, mas o filme foi tão grandioso, foi um começo tão cinderelesco, dessa superprodução da Amazônia, que eu acho que eu percebi que aquela porta que tinha se aberto para mim era uma porta fundamental na minha vida, era uma porta transformadora. E aquela que queria ser uma engenheira no primeiro momento, não tinha chances de fugir desse destino como atriz. E por isso eu agradeço muito, tanto ao Tuínio, quanto ao Flávio, essa pessoa tão importante na minha trajetória. E eu fico pensando assim, né, que sorte que eu dei. E é um misto de sorte e do destino também, né, não tive como fugir disso. Eu lembro exatamente do olhar do Flávio, quando o Borman foi passando pelas atrizes, pelas meninas que estavam fazendo o teste, e eu lembro de um olhar especial para mim. E eu me senti muito segura e muito espontânea. E quando o Borman falou, what's your name? E eu, cheia de charme, já mandei, my name is Dira. E ele, assim, naquele momento ele falou, eu quero que você faça outros testes. Eu fico também feliz porque, quando a gente vai falar de duas coisas que eu sou apaixonada, né, que é cinema e Amazônia, por isso eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse convite, dizer que a Amazônia é uma potência. É uma potência, não só como um bioma fundamental, né, para todos nós, para o planeta Terra, mas também pela diversidade da sua cultura, pela diversidade e amplitude das suas etnias, que eu acho que eu represento muito bem isso. E percebo também que a Amazônia é uma potência audiovisual. A gente sabe disso, né? Em todos os âmbitos a gente vê que a Amazônia, ela tem as suas peculiaridades que fazem dela um lugar, muito assim, uma terra fértil para a criatividade audiovisual. E já que a gente está falando de cinema, para o cinema. Acho que também é um atrativo para quem quer conhecer coisas novas no mundo. Eu acho que uma visita à Amazônia, ela é fundamental para quem quer conhecer o Brasil de verdade. E o Flávio Tambelini, tanto o Flávio quanto o Tuínio, são profundos conhecedores da Amazônia. Como produtores, diretores, são pessoas que têm um começo, né? Eu acho que ali estava todo mundo, de certa maneira, tendo um contato com uma superprodução, porque a gente está falando desse meu começo cinderelesco, que é um pouco o começo de todo mundo que participou do Floresta das Esmeraldas, era uma superprodução. E eu vejo que isso foi determinante na minha carreira. Eu ganhei um estofo rapidamente, foram seis meses de envolvimento com filme, depois eu fui a Londres dublar. E essa equipe que formou o Floresta das Esmeraldas, é uma equipe que depois eu reencontrei e reencontro ao longo da minha vida. Eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho de também ter dado continuidade a essa profissão que estava me escolhendo quando eu reencontro o Flávio no Elio Boto do Walter Lima Júnior. A gente filma no Rio de Janeiro, mas aí volta a uma temática amazônica, que é dessas encantarias que a gente tem aqui. É um potencial muito grande que a Amazônia tem. Eu vejo esse potencial infindo. E vejo também que, assim, quando eu pensei que o meu rosto, esse meu perfil amazônida, eu pensei que, num primeiro momento, que fosse ser aprisionante para mim como atriz. A gente está falando de estereótipos. Mas, ao contrário disso, foi a minha vantagem, foi o meu trunfo. E é ainda hoje o meu trunfo. E eu acho que, de certa maneira, o cinema me abraçou justamente por eu ter esse diferencial. Não é à toa que um dos meus filmes prediletos é Iracema, uma transamazônica, por ser um filme que dá uma dimensão humana, além de ser uma obra de arte reconhecidíssima internacionalmente. Ela dá essa dimensão humana do desbravar da Amazônia. Então, eu acho que o cinema faz jus a um convite. A gente está falando de um convite internacional para um olhar amazônico, para um viver amazônico, para um sentir amazônico. Eu acho que dentro desse momento que nós estamos vivendo, essa é uma pauta internacional. Falarmos de meio ambiente, falarmos de Amazônia, pensarmos política socialmente, politicamente, socialmente, culturalmente, sobre a Amazônia e resgatar essa conexão que faz com que a gente possa atrair projetos substanciosos, respeitosos, diversos para a nossa região. Eu tenho muito orgulho de ser uma representante amazônica. Eu sinto que eu sou considerada como uma das referências dessa região. Eu sinto também que há muito a se ensinar sobre a nossa região. Geralmente, nós somos conectados muito através de uma... Como se nós não estivéssemos preparados para ter uma interlocução cultural num nível internacional e eu percebi isso. As pessoas me olhavam como se eu fosse uma pessoa que não tivesse tido uma formação legal num primeiro momento e as pessoas se surpreendiam quando percebiam em mim que eu tinha, assim, apesar de 15 anos, eu já tinha ali a minha formação de uma educação com uma base forte que me fez capaz de me comunicar com o meu diretor diretamente. E que, assim, me mostrou também que aquilo era um caminho e que me deu força para isso. O Flávio e o Tuínio sabem bem que eu sou uma pessoa extremamente também de sorte porque eu fui abraçada pelo cinema brasileiro. Eu passo 20 anos da minha carreira fazendo cinema brasileiro e muitos desses filmes representando essa amazonice que eu trago no rosto, no meu jeito, nas minhas referências. Então, uma amostra de cinema como essa edição, como vocês têm conseguido fazer, essa oitava edição, é para reafirmar a nossa importância e o nosso potencial mercadológico. A gente está falando aí do manancial de possibilidades, sem falar dos literatos, por exemplo, os paraenses e da região amazônica, porque a gente tem Milton Ratum, do Amazonas e aqui no Pará, tantos livros, tantos acadêmicos, tantas referências também de fotografia, artes plásticas, teatro, música, dança, culinária. Nós somos uma potência e eu imagino o quanto um festival como a oitava edição de cinema da Amazônia reafirma todos esses pontos que eu estou colocando aqui para vocês. Por isso, hoje, eu me sinto cada vez mais envolvida com as minhas raízes, querendo traduzir isso em arte, em cinema. E eu quero voltar a brindar com o Tuínio, que o meu querido Flávio Tambelini, queridos amigos, é que a gente possa se reencontrar em novas produções, para que a gente possa reviver aqueles momentos incríveis e, de preferência, aqui na minha terrinha. Então, um beijo para todos vocês. Eu parabenizo mais uma vez a organização dessa oitava mostra de cinema da Amazônia e dizer que numa próxima, quem sabe, a gente estará junto e presentes e com filmes, documentários sobre a nossa amada Amazônia. Um abraço forte, espero vê-los em breve. Um beijo, gente. Tchau.